Financiando o Desenvolvimento Em julho de 2015, o governo e a sociedade civil se encontrarão em Addis Abeba para discutir o financiamento da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Por que essa conferência é importante para os defensores da igualdade de gênero? Essa é uma oportunidade de assegurar que recursos significativos e sustentáveis serão dedicados à igualdade de gênero. O que está em jogo? Sem o reforço do financiamento, as ambições da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis não poderão ser alcançados. O que precisa acontecer? A participação da sociedade civil feminina no financiamento para o desenvolvimento deve aumentar em todos os níveis. As organizações de mulheres deverão continuar demandando a prestação de contas de todas as partes interessadas no processo de financiamento para o desenvolvimento. Como você pode se envolver? Vá até os grupos da sociedade civil engajados que estão provendo contribuições ao processo. Saiba mais sobre o processo de financiamento para o desenvolvimento e junte-se à causa. Você pode se envolver? Obrigado.